Gente, olha aqui, estou filmando aqui agora Esse aqui é o canal aqui da Avenida dos Gurutubanos Eu moro em frente Fizemos várias solicitações para o prefeito, para a prefeitura Eles não vieram fazer a limpeza Já deve ter uns 5 anos que esse canal não é limpo A gente tem que pagar uma pessoa para fazer aqui, para roçar Olha para você ver, que absurdo Uma prefeitura que não age Se limpeza eles não fazem, imagina o que vai virar isso aqui Olha que absurdo, trem desse Bicho, cobra, escorpião Tudo entra nas casas nossas aqui, por causa dessa sujeira aqui Olha que absurdo O cara está limpando ali para a gente, descontratando ele para limpar Porque o prefeito não age E PTU está aí, já está nas caixas de correio de todo mundo para pagar Olha que absurdo um trem desse Olha para vocês verem A ação desse prefeito É um absurdo Tendo que pagar uma pessoa para fazer isso Olha lá, o tamanho das árvores aqui dentro desse canal Tem árvores com tronco aqui de 15, 20 centímetros ou mais aqui já Absurdo, um absurdo Olha isso Olha isso